Nesta etapa, você aí precisará contar os seus pontos, justamente porque você pode ter feito carreiras a mais ou carreiras a menos. Eu aqui, do tamanho que você está vendo, eu tenho uma quantidade na minha última carreira tecida. Então, eu tenho, para cada lado, 52 pontos de uma ponta até a outra, ok? Então, daqui até aqui, eu tenho 52 pontos. Eu tenho uma corrente que me permitiu fazer a voltinha e mudar a direção, e novamente, daqui até aqui, 52 pontos. Uma corrente, fiz a voltinha daqui até aqui, 52 pontos. E assim, eu fui fazendo no contorno por completo. Eu preciso, para a minha próxima carreira, um cordão de correntes, em que eu terei a quantidade de pontos de cada lado. Então, eu tenho 52 vezes 4, e eu tenho também o pontinho de viradinha, porque eu vou colocar este cordão de correntes, após nós termos tecido, nós vamos colocá-lo aqui, ao redor deste quadrado. Será costurado, para que nós tenhamos uma ideia de persponto, que será feito com esta minha primeira cor. Então, é um detalhe, uma transição entre esta parte, e o barrado que virá aqui. Tudo bem? Então, eu vou tecer o meu cordão de correntes, para que eu possa ter o contorno todo feito neste cordão, e aí, a gente volta para continuar a execução juntas. Lembrando que, eu manterei a cor que eu utilizei aqui. A costura das duas partes é que é feita com esta cor, que eu utilizei inicialmente. Uma vez que você tenha o seu cordão de correntes na quantidade necessária, você vai trabalhar a primeira carreira em pontos baixos. Então, minha gente, basicamente, o que nós vamos fazer é, para cada pontinho que nós temos no nosso cordão, fazer um ponto baixo. É importante que você observe se o seu cordão de correntes está conseguindo fazer o contorno ao redor da sua peça, do seu quadrado que você teceu ainda agora. Além disso, ao terminar de fazer esta sua carreira de pontos baixos, vá mais uma vez verificar se esta carreira está conseguindo manter o contorno ao redor do seu quadrado perfeito. Isto é muito importante, porque na hora da costura, nós vamos costurar cada ponto desta carreira no ponto que nós temos ao redor do nosso quadrado perfeito. Por isso que é importante ser a mesma quantidade de pontos. Por isso que você precisa contar a quantidade de pontos que você tem, para que você consiga reproduzir a mesma quantidade nesta etapa. Lembrando que você não pode esquecer que você fará o ponto baixo para cada lado, e quando você atingir a quantidade de pontos baixos de um lado, você fará uma corrente para fazer a voltinha, como nós fazemos aqui na voltinha do nosso quadradinho, tá bom? Isso é importante, ok? Vamos lá, então? Vamos fazer este cordão em pontos baixos, vamos fazer o contorno por completo, e aí a gente volta para ver como ele se apresenta sobreposto sobre a peça que eu aqui tenho. Pessoal, então, aqui eu fiz todo o contorno em correntes, e depois eu trabalhei os pontos baixos, de modo que, para cada lateral, eu obtive o tamanho necessário para dar a volta, como vocês veem aqui. E depois que esta etapa tiver sido toda concluída, realizar a costura, de modo que nós vamos ter um desenho de persponto entre esta e esta carreira, tá bom? Bem, em cada extremidade foi feita uma corrente, então, aqui eu consigo abrir, ó, o espaço, tá vendo aqui? Vamos trazer aqui a imagem, ó, foi feita aqui, então, uma corrente, ó, tá? E aí eu consegui abrir o espaço da extremidade. E para encerrar, porque aqui, veja, está aberto, e aqui o início, né? Eu não fiz a união, para continuar no formato quadrado. Então, para eu poder encerrar, o que nós vamos fazer é ajustar o ponto. Em toda a extremidade havia uma corrente, eu deixei as correntes bem fluídas, eu deixei que elas ficassem bem abertas, bem larguinhas. E tendo essa corrente, mantendo o cabo virado de frente pra você, você tem que estar com a posição correta. Eu passo a minha agulha lá no meu primeiro ponto, e aqui, minha gente, eu puxo uma laçada e eu vou arrematar, tá? Então, desta forma, a saída da carreira, então, a parte de cima da carreira está unida, mas o cordão de correntes ficou solto. Ele será preso no momento em que nós realizarmos a costura com esta parte aqui, tá? Então, é a costura das duas partes que vai fechar a base desta etapa que nós estamos fazendo agora. Então, uma vez tendo chego a esta posição, tendo obtido este formato, nós já podemos realizar a continuidade das carreiras. Iniciamos a nossa próxima carreira fazendo uma, duas, três e quatro correntes. Nós laçamos, na base contamos, um, dois, e no terceiro ponto, passamos a agulha e vamos trabalhar uma sequência de cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, você observa o terceiro, agora, o quarto, o quinto ponto, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Nós vamos alargar o último ponto, passaremos a agulha no primeiro, puxaremos esta alça ajustada por dentro da primeira, e com uma nova laçada, travamos este ponto pipoca. Fazemos uma corrente de intercalamento, laçamos, e minha gente, é no mesmo ponto de base. Reiniciamos cinco pontos altos. Então, nós temos agora o segundo ponto alto, nós temos o terceiro, nós temos o quarto ponto alto, e, mais uma vez, nós temos o quinto ponto. Alargamos, passamos a agulha no primeiro ponto, puxamos esta alça ajustada por dentro da primeira, e travamos com uma nova laçada. Fazemos uma corrente de intercalamento, laçamos, na base contamos um e dois pontos, e no terceiro, fazemos um ponto alto. Mais uma vez, uma corrente para o intercalamento, laçamos, na base um e dois, no terceiro ponto, nós vamos trabalhar a sequência de cinco pontos altos. Então, nós temos o terceiro, nós temos o quarto, e o quinto ponto. Alargamos, passamos a agulha no primeiro, puxamos o ponto alargado, ajustado por dentro dele, e travamos com uma nova laçada. Uma corrente de intercalamento, laçamos, e no mesmo ponto, bora trabalhar mais cinco pontos altos. Então, você vê agora o terceiro, agora você vê o quarto, e agora você vê o quinto ponto alto. Alarguei, passo pelo primeiro ponto, puxo esta alça ajustada por dentro dele, e travo uma corrente de intercalamento, laço, na base eu conto um e dois, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Minha gente, reparem que nós estamos trabalhando estes lequinhos, vejam, de dois pontos altos intercalados por uma corrente. Então, quando nós fazemos uma corrente de intercalamento entre cada um dos pontos altos que intercalam os leques, nós temos uma quantidade de pontos menor do que a quantidade de pontos de base que nós pulamos. Porém, o leque que abre, ele faz a vez do ponto que nós não fizemos no intercalamento entre o leque e o ponto alto, em relação aos pontos pulados na base. Perceberam? Então, o formato, ele é mantido. Percebem? Pessoal, nós vamos trabalhar desta forma até alcançarmos novamente esta parte, o início. Então, a gente vai trabalhar o contorno por completo. A única coisa que você aí precisará se atentar é o seguinte. Quando a gente chega em extremidade, a gente precisa manter o desenho. Aqui eu estou colocando o meu cordão só para a gente conseguir entender. Observe que você tem o início, né? Vou pôr mais aqui para baixo. Só para a gente conseguir entender. Você tem aqui o início e aqui você tem uma extremidade. Nesta extremidade, assim como nesta extremidade, assim como em todas as quatro extremidades, você precisará ter um leque de dois pontos pipocas intercalados por uma corrente. Então, aqui você verá dois pontos pipocas intercalados por uma corrente. É este conjunto de pontos que manterá o formato de quadrado que nós vínhamos mantendo, no caso, nesta etapa, com o leque de três, três correntes e três, e depois, nesta etapa, com dois pontos baixos, uma corrente e dois pontos baixos. Percebe? Então, nós fomos mantendo este formato, mantendo o ângulo de 90 graus para termos o quadrado a cada etapa com um conjunto de pontos. E nesta etapa, o conjunto de pontos que fará isto é este conjuntinho aqui. Dois pontos pipocas intercalados por uma corrente. Nossa, mas aí, como que eu vou contar estes pontos? Eu prefiro direcionar vocês com o conceito do que com quantidade de pontos, por quê? Dependendo do tamanho desta parte que você venha a tecer, dependendo da agulha que você venha a utilizar, dependendo do cabo que você venha a utilizar, você terá um tamanho diferente de quantidade de pontos. Então, o que você precisa entender é que o espaçamento destes gominhos precisam manter o desenho acontecendo. Por isso que a gente vai aqui, sempre demonstrando para vocês, exemplificando como contar os pontos. Aqui, vocês viram que eu contei bloquinhos, né? E eu contei aqui os intervalos. Eu precisava contar isso. Adicionei os pontos da extremidade e adicionei a corrente da extremidade de um lado e da extremidade do outro para eu poder ter este cordão e iniciar esta etapa. A mesma coisa você tem que fazer aí. Na hora que você for distribuir os gominhos aqui, você vai observando o espaço que ele consome na sua base, né? Observa este espaço. E quando você for chegando mais aqui para o final, é a hora que você tem que se preocupar com a extremidade. Você vai distribuir os pontos do intercalamento entre um e outro, podendo até ser que você aí obtenha... Eu tenho dois na base e um aqui em cima. Mas aqui no final, você pode observar que você precisa três na base. E aí, para manter o desenho retinho aqui, o que você faz? Você pode colocar uma corrente a mais antes ou após o ponto alto, ou ainda, você pode colocar uma corrente a mais aqui no miolinho, que é para ele abrir mais e consumir o espaço, para que você consiga alcançar a extremidade, de modo que você tenha um gominho desses. Percebeu? Então, dependendo da quantidade de pontos que você tem aí, você vai precisar distribuir os pontos na hora de tecer esta etapa. Tá joia? Não é uma coisa muito difícil. Basta você sempre ir colocando na mesa, vai observando a resposta que você está obtendo, e aí você vai distribuindo a quantidade de pontos. Tá joia? Vamos lá, então? Vamos fazer o controle aqui para o completo, e eu volto para te mostrar o resultado que eu aqui terei aqui.